E aí Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui novamente, hoje trazendo pra vocês mais um episódio de Sly Cooper, Viajantes no Tempo No episódio passado então a gente enfrentou um tigre lá, na verdade não enfrentamos Tô querendo me achar aqui, mas não enfrentamos aqui, tigre fora pra caramba Mas tiramos umas fotos dele pro Bentley E agora vamos continuar aqui, a gente vai ter que escapar aqui dessa parte da era feudal do Japão E temos que ir pra onde? Pra lá, beleza Então voltamos com a nossa série aqui, detonado em playthrough Aí eu acabei de morrer Ele desliza cara, tem tipo sabão no sapato dele Ladrão é esse cara, tinha que grudar tudo Ai meu Deus do céu, eu no bando, meu Deus, vão me bater Ó, vai conseguir escapar hein, like a ninja Eita periola, ele me viu cara Lógico que ele me viu Olha, ele é arqueiro mano É uma garça misturada com o Legolas Você não sabe voar? Então só... Só meus lamentos pra você Mas galera Por que que eu falo assim que é um detonado em playthrough, né? Que eu tô jogando ele pela primeira vez Com exceção da primeira fase, né? Caramba Vamos socar esses malucos aqui Vamos dar o nosso... Eita nós, aquele grandão não Ai caraca, aquele lá aposta que eu não consigo vencer Porque é um detonado onde eu jogo pela primeira vez Então é um detonado onde você vai saber passar Beleza? Se você tá com dificuldade de passar em alguma parte Você vai saber passar Essa parte Só que eu não mostro tudo, 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 né? Mas vamos carregar nosso trabalho novo aqui A segurança do seu banco de dados A calça do Murray Não importa, Slice Isso não é uma piada Eu conferi E realmente não tem outra entrada A não ser o portão da frente Acho que só temos uma opção A campainha Muito engraçado Não Você vai precisar de um disfarce Arranje uma armadura daqueles guardas É assim que vamos entrar Entendi Pode me chamar de Samurai Slice Caraca, olha O negócio voltou Eu já tomando porrada Que hora que combinou Samurai Slice Mas galera Esse jogo aqui Muita gente perguntou Se tá gostando bastante Eu vi que vocês gostaram bastante também Pouca gente que viu, né? Ele não é um jogo tão hypado assim Tipo, muita gente falou dele Mas é um jogo muito divertido, cara E eu tô afim de pegar os De Playstation 2 Porque eu não tenho Playstation 2 Mas tem a versão que saiu Acho que remessarizada Deles todos, né? Acho que dá pra Ó, uma garrafa aqui Droga Tem que interagir com a Porca Uh, caramba Com o cabo Ó, tem outra garrafa ali Mas disso que eu tô falando, galera Eu não vou atrás muito desses itens Se eu achar, eu pego e tal Mas é O pessoal até pergunta Por que que eu coloco detonado Em vez de playthrough Mas detonado é só porque É uma palavra em português E playthrough, walkthrough não, né? Meu Deus, cara Para de ser noob Eu tô tentando falar com vocês aqui E não consigo fazer os negócios direito É, por que que não tá girando O trequinho dele? Beleza Vamos pegar por aqui então, né? Que é mais fácil Por que que eu não fiz isso antes? Ué, por que que não quer pegar O livro aqui? Ah, tá Rápido, leve tesouro para esconder Dentro do limite de tempo Sem danificá-lo Bom, vamos ver qual é que é assim, né? Ih, mano Isso aqui lembra Modo fotografia do Forza Horizon Que a gente tem que correr Para um lugar Sem danificar o carro, né? Ó, outra garrafa aqui Então é isso, galera Se vocês quiserem ver Onde pega todos os negócios Eu recomendo vocês pesquisarem Como walkthroughs É, 100% Realmente Porque até gringo faz walkthrough Que seria detonado Sem pegar tudo, né? Aí Então eu coloco o detonado Mais para ajudar na pesquisa O pessoal que quiser Ó, não estou conseguindo Passar de tal parte Como que eu faço? Ah, vou colocar aqui Sly Cooper detonado Entendeu? É mais fácil do que Playthrough Walkthrough Que é uma palavra em inglês E muita gente não sabe, né? Mas tá aí, ó Outra garrafinha E vamos Ó, caramba Ele me viu, sério mesmo? Olha, já mandou um sinalizador Já Vou dar um ratugue Para baixo nele aqui Ele já era? Já era Vamos para ver Para onde a gente Ah, tem que parar lá Nossa, o negócio mal grande ali Então é isso, galera É por isso que eu coloco o detonado Em vez de playthrough Mesmo quando é a primeira vez Que eu jogo, beleza? E se vocês verem Mais alguém perguntando Ou falando assim Se vocês puderem responder por mim Que não é sempre que eu vejo Os comentários, né? Mas eu vejo que O pessoal às vezes Tem essa dúvida, né? Eita, nós Caraca Então é isso Então é isso Explicado isso aí Vamos continuar Aqui Vamos fazer um assalto Aqui nessa garça Depois que ela for comprar uma coxinha Ela nem vai saber o que aconteceu Caraca, mano Essa garça é forte para cacete Eu estou precisando de life Nossa, o jogo leu minha mente Caraca Mais uma garrafinha aqui Meu Deus Ai, caramba Ele vai me pegar Se eu errar o assalto Eu já erro Mas por que não pegou a garrafinha, cara? Aí, pegou Ai, caramba Ele me viu Não, não faz isso não Não me derruba ali não Que tem um tio meio nervoso ali Toma Camehamehameha Ai, caraca Nossa, morri, velho Não acredito Tá Vamos prestar atenção, galera E vamos ao que interessa, né? Cadê? Tá lá na frente Beleza Vamos lá com o nosso amigo corintiano Aqui, Sly Cooper É brincadeira, hein, galera? Mas é os estereótipos, né? Que a galera põe assim Que é brincadeira legal também de fazer, né? Mas não sei Tem gente que sempre leva a sério As bagaças Mas o que eu faço Pra derrotar ele, cara? Ah, tá Beleza Só um capacete aqui Ah, a gente pegou a armadura dele Lógico Pegou o capacete? Negócio A gente tem que pegar Outras partes Em outros lugares Então Beleza, né? Vamos passar bem do ladinho Aqui dele Porque a gente é boss Nós somos, né? Caraca Calma aí, tio Não anda não Não anda não Não anda não Ui Beleza Conseguimos passar Já percebido Pela ponte Onde tá a outra parte? Tem que ir Cadê? Olha lá Mais uma garrafinha marota Uma garrafinha de Pepsi Cola Na verdade é Sprite Isso aqui Ué, tá falando que tá pra cá? Vamos subir Lá em cima Tá ligado? Não A gente vai subir lá pra baixo Toma Nossa, coitado É só jogar ele na água Eles não sabem nadar Tadinhos É esse Manolo aqui Olha, tem a luz pequena Coitado O orçamento Ah, ele tá dormindo Que trouxa Beleza Pegamos Tipo Um torso Aqui, ó Partiu Pegou Armadura desse tamanho No bolso dele Mas beleza Deu usar Ai, cara Sério mesmo Que ele me viu? Ele não tava dormindo? Olha Tem um capacete Ali em cima Da hora O que a gente vai fazer Pra subir ali? Aqui Rápido Leve o tesouro Para o esconderijo Dentro do limite Sem danificá-lo Beleza Vamos levar então Esse aqui Rapidinho, galera Beleza Vamos lá Tem um botão De corrida Aqui E vamos usá-lo Então Nossa, isso aqui Deu uma lé da hora No cara, hein Então, galera Recomendo bastante Vocês que estarem comprando Esse jogo aqui Principalmente pra quem Tem PS Vita E quer Tem um jogo bacana Pra jogar Esse aqui é uma boa pedida Então, cara Ai Uh, caraca Não Tem água ali Eu vou estar jogando Ele no PS Vita, galera Então acho que eu vou estar Fazendo as missões Ah, o tesouro foi perdido Caraca, olha Tchau, cai lá Opa Acabou de renderizar Um vídeo do Naruto Que eu estava editando Até agora há pouco Que eu vou estar postando Hoje E amanhã Provavelmente vocês vão ver Este vídeo no domingo Vai estar postando Então Aí o Sly Cooper E o Naruto No sábado Que o Naruto Não deu tempo de fazer Antes do Sly Cooper Beleza Vamos lá Continuar a nossa Aventura Em busca das pernas Então, né Ué Cadê Sai pra lá, maninho Não sei se vocês estão Conseguindo enxergar aí Mas É nóis Mais uma Garrafinha marota aqui Beleza Lá Nossa missão Nosso objetivo Está aqui Mas vou quebrar Esse baú primeiro Sabe como que é A crise financeira Ah tá Aqui Carrega a missão Eu tenho que pegar A perna Espera aí Olha lá O maluco ali Ele é meio doidão Aí Beleza Pegamos Pernas mais 7 Ô louco Agora a gente está Com 7 gold Completo De samurai A gente vai poder Ir para o PVP Agora Ah, mas não é naquele local não Saquei Hora de tentar isso Com guarda na porta da cadeira Como é que a gente já vai testar então Assim que a gente chegar mais perto Nossa, eu sou samurai, cara Tá atirando, né Eu acho Pô, mano Eu já vi que você não é samurai Porcaria nenhuma Tá ligado Vai querer trocar de Ui, caraca Quase que eu caio Tipo na visão do Do cara ali, né Do maiorzão Ai Não Ai Garça maldita Me caguetou Ai, meu Deus Socorro Vamos subir Beleza Fugimos Like a boss Agora É, para cá mesmo Eita Eita Oia, dá para a gente bater Então, cara Nossa, eu sou samurai, cara Estou andando assim Meio esquisito Porque eu estou bêbado Bebi muito Refricola Igual o Frank Um pouco baixinho Para ser um comandante Não é Quem é você? Ora, eu sou O Major O Mugshot Oh, Mugshot Nunca ouvi falar De você Ousa duvidar De mim? Filho Eu já era um guarda Quando você era Só um leitãozinho Chorão Espere até eu contar Ao general sobre isso Ouvi dizer Que ele ama A cortineza de porco Espere Sinto muito Mas, ó Não reconheci o senhor Por favor Sly, talvez seja bom Colocar a armadura Antes que os guardas Vejam você O Sly Deu um migué Muito grande Ali, cara Que que foi aquilo Velho Zoado, hein Coitado, cara Quebrei aqui Porque, né Estava obstruindo O local Não estava bonito Não é porque Eu estou pegando dinheiro Não Que da hora Ali no cantinho A capacete Fica brilhando Hioichi inventou um salto Preciso ninja Ele é incrível Hioichi Tudo em cima Vocês guardas Só fazem piadas Sem graça Vamos Eu não sou um desses palhaços Eu não preciso Para tirar você daqui Meu nome é Sly Ah, entendi Um amigo ninja Muito bom Você precisa ir até a ponte do dragão Para chegar nessa jaula Rápido Já estou indo Então Não saia daí Muito engraçado É foda o Sly Tirar uma onda ainda Com o cara Não saia daí Lógico, né Beleza Então vamos chegar lá Para ajudar eles Não diga Nossa, o cara Respeita já Vamos ver Ah, mas com a roupa Não vai dar, né Hum, visão Primeira pessoa Agora estou me sentindo Um rato Opa Ué Caraca Vou ter que passar aqui, velho Bom, acho que ninguém me viu, né Ninguém bateu o continence Então beleza Olha os meus amigos ratos ali Beleza Vamos continuar aqui então Ah, já chegamos E aí garoto Beleza Ih Não consigo passar aqui E agora Como que eu vou passar aqui então, mano Fala para mim Vamos bater nele então Ih Aletei os guardas Que beleza, né Bom, não tem jeito A gente precisa ir para lá Vai precisar passar aqui Ah, tá Ele dorme, né Então beleza Você é meu Não sou de ninguém, tá bom Ah, fala sério, mano Vai, tirou uma soninha aí, cara Para que resistir Dormir é tão bom Vai, rapaz Isso Ué Maldito Pera aí então Que você vai ver, rapaz Opa Ah, não acredito, mano Bom, galera Já que Ele acorda Quando a gente passa por ali A gente precisa tirar ele dali, né Então Tentar transformar aqui Sei lá Fazer algum barulho Não, não Não vem aqui, não Beleza Então Acho que é assim mesmo, né Vamos tentar com esse outro aqui Ai, meu filho Não tá ouvindo, não Aqui a gente é Nossa, sou burro, cara Dá pra passar de boa Olha os caras aqui preso Mas não é amigo deles Ai, essa armadura de samurai É muito especial Fiz alguns testes E tenho certeza Que é a prova de fogo Ah, beleza Você deve conseguir Passar direto Pelas chamas Ih, mas isso aqui Acho que ela não é a prova Não, cara Na boa Essa armadura é bem resistente Mas acho que não vai matar Um machado gigante É Foi o que eu pensei Beleza Passamos aqui Ai, ai, ai Caraca Mas aquele ali Tá bem rápido, hein Acho que Com a armadura A gente não Nossa, velho Caraca Agora ferrou de vez, hein Pera aí Não, dá pra a gente Passar com a armadura ainda Tranquilo Tranquilo Bom Aqui Acho que não Vamos, né Beleza Nossa, mas vai chegar Uma hora que a gente Vai precisar trocar Entre armadura Ai, caraca Nossa Vacilei agora Beleza Passamos De boas É Por enquanto A gente não vai Tá precisando trocar Senão aí Dificultaria Bastante Aê Beleza Nossa Negócio De tortura Aqui Fica dando Tapa na cara E chute na bunda Olha só As ideias Até faz Um sonzinho Da hora Acondicionada Não, rapaz Ele não liga Que eu quebro as coisas Sou major Sou superior A esse bosta Xiii Mais uma vez Então, hein Galera Vamos lá Ai, não Ele tinha que vir Mais longe Beleza Beleza Passamos Tranquilamente Agora Vamos continuar Continência Bate Continência Aí, rapaz Mais uma sala De tortura Aqui Não posso fazer Nada por você Meu jovem Desculpe Ou posso Não, não posso Desculpa Vai ter que cair De boa Ah, tem um emblema Ali Mas acho que Não dá pra gente Acessar essa sala Agora Então vamos Continuar andando Aqui até Acho que dar A volta Por trás Bom Vamos ter que pegar Essa corda Aqui, né Ai, caramba Pensei que tinha Passado já Ele pegou Com O cajado Dele De boa Passou Caramba A gente tá dando Mó rolê Tá, conseguimos Atravessar Agora de boa Vou ficar aqui Como Major Bate Continência Leitão Maldito Ah, aqui não tem Guarda Que bom Dá pra gente Pular de boas Mas ali já tem Nossa, mas eles Têm uma visão Muito limitada Não acho que possa Quebrar esse Cadeado E mesmo que possa Não temos tempo Valeu, Bentley E as boas notícias Olha em volta, Sly Um desse Guarda Tem que ter Uma chave Viu? Agora eu gostei Mais Caramba Então vamos lá Aquele ali tem a chave Então vamos passar Por esse aqui De boa Aquele ali A gente vai conseguir Roubar Na surdina Mesmo Opa Passa a chave Pra cá Rapaz Chave Mestra Então tchau Aí Tá louco O portão Fazendo um monte De barulho Então vamos pegar Aqui Vamos lá Agora Acho que nem chamou Atenção Agora É Sly Parece que aquele escudo é feito do mesmo material que é sua armadura Na verdade Você deve poder usar ele para defender a taxa Não tenha pressionado o botão quadrado para carregar Depois Solte o botão Caramba Mano Sincronize o tempo do movimento com os projetos Nossa Tipo a gente pisou no negócio ali Destruiu tudo Qualquer um podia ter feito isso Ui Toma Toma Receba você também Bola de fogo Vou te enterrar na areia Dragão Excelente Sua técnica é muito boa Ah Por que Tinha um negócio ali em cima A gola Vamos lá De novo Então Ai Caramba Velho Tá tirando Isso aqui Vamos lá Agora Aqui Aqui Agora tem uma golinha aqui Beleza Ai não Fiz besteira Velho Apertei duas vezes sem querer Obrigado Pagou Pagou né Hiroichi Hihi Ae Beleza Conseguimos Agora só falta só mais aqueles Não vamos vacilar dessa vez Toma Atuque Essa armadura é muito boa Vou usar no PVP Quando sair Vou equipar ela Ae Não conheço você Mas sou o verdadeiro Cooper Não poderia alcançar essa jaula É Não queria te assustar Mas meu nome completo é Sly Cooper Sou seu parente Do futuro Não se preocupe Ninjas nunca se assustam Com tudo que tem acontecido ultimamente Acredito em você Quem sabe agora você abrir essa jaula Para escaparmos da morte certa Certo É claro 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 Então é isso aí galera, trabalho concluído, até mais, até a próxima.